Eu quero abraçar a todos que estiveram aqui hoje Que vão estar durante a semana E a gente está chegando aqui em Tauá com essa opção Uma nova opção Se tratando de cama Enxovais, colchões e travesseiros E também temos toda essa linha de móveis Estofados, móveis no geral Então a gente espera ser abraçado pelo Tauáense A gente espera ser abraçado de verdade E espera que os preços nossos sejam compatíveis Ou bem melhor do que os preços que aqui Que o mercado de Tauá já atua Então a gente espera que o público venha aqui visitar A cama ir lá E venha fazer um orçamento E a gente vai cobrir qualquer proposta de preço Ou seja, se você encontrar em qualquer campo do Ceará O preço pode trazer que a gente cobre essa proposta Por aqui agradecer, muito obrigado a todos A todos que estão envolvidos Ao Guilherme, aos funcionários Ao Cici do posto, que é o sócio A todos que estão aqui hoje Todos que visitaram aqui esse espaço E venham para cá Venham para cá e lá Eu estou aqui prestigiando aqui Seu Joaquim, prestigiando a inauguração aqui De mais um empreendimento da Tauá Bom dia, satisfação, seu Joaquim Ah, rapaz Ah, é bom demais Aqui só tem gente minha Um é meu funcionário E o outro é meu prefeito de lá Que vai ser prefeito até morrer Eu quero agradecer a todas as pessoas Que vieram nos prestigiar nesse momento Nessa abertura dessa loja da gente É só gratidão A palavra de hoje é gratidão A todos os tauenses, a todos os neroenses A todo o povo em geral Já vim aqui, já comprei Já levei aqui o melhor colchão aqui Só vende aqui o melhor colchão da cidade E a loja aqui está muito, muito bonita É sucesso já A gente já vê aqui o movimento na rua Já vê o pessoal passando, olhando, entrando Aqui é sucesso garantido Eu quero parabenizar também O prefeito por estar vindo para a nossa cidade Para o empreendimento Há tantos anos aqui na cidade irmã Vizinho Arneróis Tem muitos arneróisenses aqui Trabalhando, empresários Bem-sucedidos E ele agora veio para cá também E aqui a gente vai receber também De braços abertos Mas eu sou arneróisense Estou aqui, vou receber de braços abertos Como empreendedor também Estamos aqui à disposição sempre Boa tarde Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!